O Ribeiro, de 66 anos, morreu no naufrágio na costa de Pernambuco. Detalhes com Rafaela Pimentão, da TV Tribuna de Recife. Os pares dos tripulantes mortos no naufrágio do navio de carga Concórdia, que aconteceu na noite do último sábado, durante o trajeto entre Recife e Fernando de Noronha, estiveram no Instituto de Medicina Legal do Recife. Eles vieram reconhecer os corpos resgatados do mar durante a operação da Marinha e da Força Aérea. Nove tripulantes estavam a bordo. Quatro conseguiram sobreviver, mas cinco desapareceram. A Marinha divulgou ontem à noite que quatro corpos foram resgatados e as buscas continuaram para encontrar o último desaparecido. O Concórdia levava 180 toneladas de alimentos e materiais de construção para Fernando de Noronha. A rota tem 545 quilômetros e dura dois dias, mas o navio naufragou a 15 quilômetros da costa da praia de Pontas de Pedra, no litoral norte de Pernambuco. Pelo menos dois problemas aconteceram durante a viagem que contribuíram para o naufrágio. De acordo com o relato de um dos sobreviventes, a carga se soltou e acabou pendendo para um dos lados. A tripulação resolveu voltar para Recife, mas no caminho a embarcação perdeu o leme e acabou afundando rapidamente. Adriano Gomes de Miranda, de 48 anos, era o comandante do navio. A esposa e o filho vieram reconhecer o corpo. Bruna trocou mensagens numa rede social com o marido, até pouco antes do naufrágio acontecer. E ele contou o risco que tinha corrido quando a carga se soltou. Falou só que a carga tinha soltado. O que ele passou para mim foi isso, que a carga tinha soltado. Por isso que eles precisavam voltar para o porto do Recife. Isso. E ele confirmou também que estava voltando para o porto, né, do Recife. E foi daí que eu perguntei, você vem para Recife ou vem para Natal? Aí ele só me deu essa resposta que foi o peraí. Olha, eu li na mensagem, se eu não li enganado, que o navio, o barco estava sem condições de navegação. Eu vi nas mensagens. O que é lamentável, né? No Brasil não é assim, né? Só se fiscaliza depois que as tragédias acontecem. Está aí o avião que caiu, não é? Da empresa e esse também, está vendo? Porque só a carga em si tombando, eu perguntei a um capitão da Marinha, amigo, aposentado, reformado, e só a carga tombando não é motivo para o navio adernar, porque ele tem o chamado lastro para compensar. Houve algo a mais. E houve sim, está aí na prova. Lamentável, né? Quer dizer, quase a metade sucumbiu aí, né? Que tristeza, né? Pessoal, muito obrigado.